Teve uma cena, isso foi um dos começos da minha projeção astral junto com o ET, envolvendo o ET, quando eu comecei a ter meus primeiros contatos, que eu fui conhecer a nave dos grandes, entendeu? Então, dois greizinhos, né, entraram às sete horas da manhã, já claro, já, entraram no meu quarto, eu estava assim meio glogue, eles me pegaram pelo braço e puxaram do corpo também e me tiraram. Aí eles foram levando, quando eu tomei consciência, eu não conhecia aquela raça, era um tipo de greia diferente, não era todo clarinho. Aí eu olhei assim para ele, olhei assim para ele e falei, poxa, eu não conheço vocês. Cara, um desse aqui olha para mim com aquela carinha doce, ele fala assim, você não nos conhece, mas nós amamos muito você, viu? Puta, derreta qualquer um. Supermigo, que vocês inimigos, sabe? Só essa declaração de amor é uma maravilha, eles tratam a gente com muito amor, com muito carinho, sabe? Você não tem medo, não precisa se assustar. É uma, por exemplo, eu não lembrava de ter conhecido, pode ser que eu conheço, né, de outras, aquelas coisas, mas no momento eu não sabia quem era. Era uma raça diferente de Grey. Me levando, aí eles me levam para a frente de uma porta, de uma nave já estacionada com os grandões lá. Aquela, todos os meus amigos, né? É um sarro, é um sarro. Isso aí não é nada. E uma vez que uns espíritos chegaram, né, para mim, essa foi muito engraçada, me tiraram do corpo, falaram assim, tem uma pessoa muito importante que quer falar com você, né, e nós vamos levar você até lá. Não falou quem era. E os espíritos me levaram, lá na cidade astral, lá na cidade astral, chegou um determinado lugar, me levaram para um prédio e um salão desse tamanho assim, quase desse tamanho assim. E eu, você, você senta aqui neste meio e aguarde, né, que esse ser virá até você. Eu falei, nossa, eu sentei com os espíritos e saí, eu fiquei sozinho, saí. E eu, meditando, relaxando, de repente, presta atenção, eu sinto uma mãozinha por trás, tapar os olhos assim. Né? E ele fala assim, adivinha quem é? Olha aqueles furos, eram todos os greizinhos da turma do Clarelin. Mas, cara, assim, imagine seis greizinhos pulando em cima de você e te abraçando. E falavam assim, são nós. Cara, você derrete tudo, tudo. Não, não foi. A quantidade de amor e de carinho que eles te dão, assim. E sentaram, eles ficaram todos conversando comigo, o tempo. Fizeram surpresa, inclusive, foram surpresa, somos nós. É, os greizinhos queriam falar comigo. Muito engraçado, muito engraçado. Mas, muitas vezes, os grandões de dois metros e meio, tiravam do corpo e levavam a cidade astral para falar com o mestre Kwan lá. Ou seja, qual que é a ligação dele com os ETs? Aquele que se apresentava como o meu guia chinês, aqui, meu mestre oriental. É, a gente não sabe as roupas que as pessoas vestem. Deve ter, deve ser a última moda lá do astral, né? O que é isso? O que é isso? É! O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti